Não posso mais ser jinx, demasiada sorte Só não tenho um Porsche, porque nem skate tem carro Trabalho em casa, é tão chato Nem socialize, não conto o kit Tenho mais do que é preciso Acalço sempre estas sapatilhas Assim quem me segue não se perde, mas ninguém me segue Basta ver a minha página na neta Preso no passado com uma última queca Quem se lembra da última vez que fiz a festa Mantenho um ninja por perto, duas amigas por perto Uma gata por perto, eu vivo de um ser Já vendi tudo, já vendi a alma Já menti por ti, já enganei o karma Já fingi tudo, já disse que amava Já li o livro, já escrevi as cabos Não posso mais ser jinx, demasiada sorte para estar aqui Tive uma infância fodida, mas valeu apenas chegar aqui Tenho um problema complicado, não sei para onde ir a seguir Tenho um GPS e vou ligá-lo em modo aleatório É o horror quando vou para o Skype direto da cama Estou em reunião na hembria persiana Querem que ligue a câmara, não ligo a câmara Este quarto é uma câmara Se os gatos falassem eu estava na lama Eu vivia na lama Tudo o que faço com santas o tempo Todo o que passe na mama, todo na mama Não posso mais ser jinx, demasiada sorte para estar aqui Tive uma infância fodida, mas valeu apenas chegar aqui Tenho um problema complicado, não sei para onde ir a seguir Tenho um GPS e vou ligá-lo em modo aleatório Já vendi tudo, já vendi a alma Já menti por ti, já enganei o karma Já fingi tudo, já disse que amava Já li o livro, já escrevi as cabras Já vendi tudo, já senti continues Já vendi tudo, já vendi a alma, já menti por ti, já enganei o carme, já vingi tudo, já disse que amava, já vingi tudo, já escrevi isso.